bom é isso aí ó os pedaços estão tudo aí os efeitos e vai vou usar o distorce tá aí ó se eu ficar assim pode ver o equipamento que eu vou usar então o amplificador é claro tá maneiro ele tá assim porque para poder bateria não descarregar e o que que nobre ele ficou meio estranho mas é o que tem provisório e vamos lá fazer o som deixa eu colocar aqui que o telefone tá viciado eu fiz eu tô fazendo o segundo vídeo o primeiro vídeo apaguei mas dá para fazer inteiro sim por mais que o telefone esteja viciado vamos lá vamos ver se eu consigo fazer o vídeo E aí 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 a porra da paleta sumiu, foda-se. Vai ser sem paleta, amigo. Cara, a paleta tava na minha mão. Bom, eu tenho que fazer sem paleta, foda-se. Cadê a paleta, porra? Foda-se. 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 Aí, ó, quem é o culpado depois? É, hein? Fora-se, vai sem paleta. Claro. Sem paleta, hein? Não, não. Amém. 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 Caralho! . . . . . . . . Não. Não. Não dá pra fazer caralho. 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 Não dá pra fazer caralho.